Música Voltamos ao programa Papo com Sabores, onde continuamos fazendo um cruzeiro aqui pelo Rio Nilo. Nós estamos chegando muito próximo à cidade de Comombo, uma cidade pequena, mas que abriga um grande templo do antigo Egito. Música Bom, o Michael vai explicar para a gente um pouco sobre esse templo de Comombo que a gente chegou agora. Comombo é uma pequena cidade aqui perto de Aswan. Exato, é uma cidade muito pequena que pertenece a Aswan. A gente que vive aqui é quase 20 mil pessoas, mais ou menos, aproximadamente. Pois é um templo, na verdade, muito importante, porque se utilizava naquela época como um hospital. Pois era um centro de saúde, exatamente. E aqui podemos ver algumas habitações onde estavam fazendo as cirurgias antigamente, porque eram super avançados no campo da medicina, naquele momento, a partir do 300 a.C., naquela época. E vinha muita gente de ao lado para fazer muitas cirurgias, sobretudo dentro desse templo. Agora estamos justamente dentro do santuário. E é um templo, na verdade, um templo doble, dedicado a dois dioses importantes. É o díos Sobek, como presenta o cocodrilo, e o outro díos, o díos Oros, o que presenta o bem. Segundo a quantidade de animais que encontraram aqui no Nilo, e também momificaram muitos animais de cocodrilo e podiam também momificar os huevos. Uma coisa que me impressiona aqui é que vemos ainda os colores em algumas partes do monumento, os colores originales. E com que era feito isto para durar tantos milenios? Pois podiam sacar os colores das mesmas pedras que temos aqui, das canteras. Há uns bloques de color rojo, blanco, celeste, pois, com outros materiales como aceite, mesclaram o color com o aceite e colocaram os colores em cima da pedra. Por isso já tardaram uns anos, milhas de anos. Agora nós vamos completar este trecho de hoje conhecendo aqui a cidade de Edfo. Primeiramente, nós vimos aqui muito agitada, muita confusão, gente, as ruas são cheias de pessoas gritando assim. Isso é normal aqui? É normal, como uma cidade muito pequena, e a gente já é bastante, quase 30 mil pessoas. Em cima, já estávamos passando por o centro da cidade, pois havia muito tráfico e isso. Em cima, já agora é a saída de todos os que estão trabalhando, terminando já sobre as duas ou três por a tarde. Por isso já se veia muita gente e muito movimento por a cidade. Para chegar aqui do navio, a gente já faz um pequeno trajeto em cima de uma carruagem, o que é muito interessante. A gente consegue tirar fotos das pessoas no caminho, filmá-las. E esse começo aqui, esse caminho, é interessante para os turistas? É superinteressante. Pois quase toda a gente que vem por aqui gostam muito esse templo, porque é um templo super grande. Já conhecido a partir do ano 230 a.C. por os Ptolomeios, Ptolomeio IV, e isso. E fizeram, na verdade, um templo super grande e tinha sua importância, porque é onde já ensinavam aqui a medicina. E a medicina, naquela época, no Antigo Egito, era superavançada. Por isso já é um templo super importante. A gente vê logo na chegada que aqui em volta devia existir uma grande cidade, ou mesmo, não sei se ela é da mesma época, porque tem muitas muralhas já destruídas, mas o templo acabou sendo praticamente preservado. É um templo muito bem conservado até hoje. E ainda estão vindo muitos engenheiros para fazer os mantenimentos. Você falou que a gente consegue ver que aqui era uma universidade, praticamente, de medicina. Como que sabem isso? Nós, na verdade, quando descobrimos esse templo, encontramos dentro uns quartos onde estavam trabalhando e fazendo todas as investigações, os estudos, porque o egípcio, como sempre, tinha muita curiosidade. Então, quando descobrimos esse templo, encontramos relieves na parede. Tudo está registrado, escrito no hieroglífico. E, na verdade, podiam sacar mais de 350 tipos de esências medicinales, de todas as flores, semelhas, verduras, hierbas, tudo isso. E, na verdade, podiam sacar todas essas esências e escreveram em livros de papiro. Encontramos livros de papiro mais de 20 metros de largo. Tudo está escrito como se faz a medicina naquela época. Bom, agora eu já fiz toda a visitação do templo. É muito interessante, muito bonito. Vale a pena a visita. Bom, a gente vai dar uma pausa, a gente volta no próximo bloco mostrando um pouquinho da cidade de Luxo. E aqui eu aprendi uma palavra para a gente agradecer as pessoas que moram por aqui. E eu quero agradecer o nosso amigo Maicon aqui com a palavra em árbitro. Xucran! Xucran, muito obrigado! Muito obrigado! Xucran, muito obrigado!